E valeu a pena demais a conta. Eu estou muito satisfeito com a aquisição que eu fiz e espero aproveitar bastante. Então, eu tive o primeiro trailer, né? E assim, eu venho acompanhando sempre pela internet, vi, vi. Aí, acabou que eu vim pra cá, trouxe o trailer. E menos de um mês, meu trailer foi vendido. Quer dizer, isso foi uma coisa que era pra acontecer, né? E valeu a pena. Estou muito satisfeito, né? Gosto do acabamento, gosto do como fui tratado aqui também. Vocês são, assim, pessoas sensacionais pra gente lidar com, né? E valeu a pena demais da conta. Eu estou muito satisfeito com a aquisição que eu fiz e espero aproveitar bastante. E um detalhe desse trailer que ficou legal é que a gente fez alguns toques personalizados aí. No timão do coração, não é, senhor Ricardo? O galão da massa, né? Esse é o trailer do galo, então. Do galo, esse é o galão. Então, assim, ficou sensacional, gostei demais. Show de bola, então com essa alegria, senhor Ricardo, que eu vou entregar a chave da casa nova pro senhor. Que beleza, hein? Aí, ó. Só faltou a esposa, cara. Aí, Magda, esse aqui é nosso, hein? Vamos aproveitar bastante, hein? Tô chegando aí, hein? Me espere. Aplausos. 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 O que é isso?